Como usar o Source Inbox para cumprir seus pedidos de dropshipping da CartePanda? A Source Inbox lançou a nova integração com a CartePanda e agora está disponível para os usuários brasileiros da CartePanda. Neste vídeo, vamos mostrar a você como utilizar o Source Inbox para cumprir seus pedidos de dropshipping da CartePanda. Etapa 1. Inscreva-se no Source Inbox Ao se inscrever, seu e-mail, nome e senha são necessários. Em seguida, faça o login em sua conta Source Inbox com seu endereço de e-mail. Após o login, você pode mudar o idioma para o português aqui. Você pode entrar em contato conosco para obter um código de gerente e inseri-lo aqui para desfrutar de um serviço de gerente de cliente individual. Você obterá as informações de contato do seu gerente de clientes, que o ajudará quando tiver problemas. Em etapa 2. Conecte sua loja CartePanda com o Source Inbox Vá para a seção Gerenciar lojas para CartePanda e clique em Adicionar sua loja agora. Você precisará preencher o nome da sua loja, URL e token para se conectar. Vá para o seu painel CartePanda e clique no avatar no canto superior direito. Em seguida, copie o nome da loja, a URL da loja e o token para o Source Inbox. Clique em Conectar uma loja para conectar com sucesso. Sua loja será exibida na seção Gerenciar lojas. Etapa 3. Importar produtos do Source Inbox para sua loja Vá para o mercado na seção Gerenciar produtos. Você pode pesquisar o que deseja por categorias ou por palavras-chave. Ou você pode abrir o link do produto que seu gerente de clientes lhe dá. Clique em Adicionar a lista de importação diretamente. Em seguida, clique novamente para editar na Lista de importação. Você pode editar o título do produto, descrição, variantes, preços e imagens aqui. Após a edição, basta clicar em Importar para a loja e escolher sua loja e coleção para continuar. Se o produto for importado com sucesso, você verá o produto listado na seção Meus produtos. Os produtos importados do mercado Source Inbox serão mostrados como conectados. Volte para a loja CartePanda. O produto importado será exibido em seu painel CartePanda na seção Lista de produtos. Você pode editar o produto aqui novamente. Etapa 4. Ensincronize seus pedidos de loja com o Source Inbox. Assim que seus clientes fizerem pedidos em sua loja, esses pedidos serão automaticamente sincronizados com o Source Inbox. Você pode encontrá-los na seção Gerenciar pedidos. Pedidos Source Inbox. Se a sincronização automática não funcionar, você também pode clicar em Sincronizar pedidos para sincronizar manualmente seus pedidos. Etapa 5. Pague seus pedidos no Source Inbox. Clique em Fazer o pedido e você chegará à página Lista de pedidos. Para pagamento instantâneo, você pode pagar pelo saldo PIX, PayPal ou Source Inbox. Antes de pagar, você pode escolher um método de envio. Etapa 6. Verifique o status de processamento de seus pedidos. Assim que recebermos seus pedidos, compraremos os produtos correspondentes dos fabricantes para nosso armazém. Você também pode personalizar a embalagem do seu produto e inserir cartões personalizados com nosso serviço de customização de marca. E em seguida, verificaremos a qualidade. Embalaremos e enviaremos o mais rápido possível. Todo o status do seu pedido será atualizado em tempo real e aparecerá na seção Pedidos do Source Inbox. Para os pedidos enviados, você pode encontrar os números de rastreamento em tempo real aqui. Os números de rastreamento serão sincronizados com sua loja e enviados para seus clientes por e-mail. E aí E aí E aí E aí